Oi, Maria. Ed! Como você está? Estou ótima, Ed. Ah, isso aqui está vazio. Custa cinco dólares. Cinco dólares para um jornal que é de graça? Eu tive que ir andando até a banca. Peguei os jornais, trouxe eles para cá para que você recebesse eles pessoalmente em mãos. Você fez isso por mim? Sim, eu fiz. Cinco dólares. Está abstorquindo, Maria. Olha só, você me paga um dólar por uma canção e o jornal é de graça. Ah, senhor, vou te dar 20 dólares, mas não pode ficar cantando, tá? Fechado. Valeu. Obrigada. Não, eu que agradeço. Oi, senhora Shen. Como está, Ed? Ah, é dor que não acaba mais. É problema de junta. Você está um lixo. Como é que é? Você está um lixo. Ah, a senhora está linda, como sempre. Grossa. Mente e corpo, Ed. Tem meditado como eu te ensinei? Não, não, não tenho. Isso não funciona. Não funciona porque você nem tenta. Não, não funciona porque eu comprei um DVD safado com seu primo e estava em mandarim. Mizencibena. Aí, está vendo? Não entendi nada. Está vendo, senhor? Não entendi nada do que a senhora acabou de falar. Esse é o problema. Ah, buguei-nit-chá. Uma garrafa de uísque. E não esquece meu troco. Por favor, eu não... Anda logo. Senão o preço da minha proteção vai subir. Quero o pagamento total. Agora. Me dá o dinheiro todo. Eu não gosto de esperar. A vida é dura, Ed. Simples assim.